Olá! Seja bem-vinda à aula de hoje. Uma aula descontraída, leve, que vamos fazer quatro músicas e a última música é uma sequência de abdominais. Fique tranquila, se você não acompanhar esse ritmo um pouco acelerado, faz o seu ritmo, não tem problema. Vamos mesclar nesse movimento de abdominal um pouco de abdominais, tá? Movimento curtinho e reto, sempre respeitando os princípios abdominal lateral. Então eu vou fazer um movimento elevando o braço. Você pode fazer elevando o braço ou mantendo as mãos atrás da cabeça. Mesclaremos com elevação de quadril, também. Terminada a elevação de quadril, vamos fazer elevação de perna com o quadril no chão e também elevação de perna sem o quadril no chão. Mas você, se ficar difícil em função da velocidade, vamos fazer em um modelo de tabata. Então, o que é? O ritmo da música no ritmo do movimento. Julie, não consegui fazer o movimento com o quadril elevado. Posso fazer no chão? Pode fazer no chão, sem problema algum. E você vai seguindo o meu ritmo aqui dos movimentos, mas você não precisa seguir a minha velocidade, tá? Só vai fazendo os movimentos junto comigo. Fora isso, intercalaremos exercícios aeróbicos ao som de uma música hoje e também alguns exercícios para fortalecimento de coxa. Então você vai fazer junto comigo, tá? O movimento no decorrer em que a música vai tocando. Agachamento simples, vamos fazer com um pouquinho de isometria, às vezes um pouco mais acelerado. Vamos intercalar um pouco de afundo em isometria também. E aí você vem me acompanhando, mas assim, sempre livre de tensão, curtindo o som da música, relaxando e aproveitando esse momento. Lembrando que aqui na Meta Clara, qual é a proposta dos exercícios? Que você se sinta cada vez melhor com você mesma. Ai, Júlia, mas quando coloca a música, não sei. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Não existem regras. O que existe é movimento do corpo e é essa a ideia, essa a proposta. Seja bem-vinda à aula de hoje e vamos lá. DJ, solta o som. Aproveita esse momento. Vem junto comigo. Balançando, sempre inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Balança, solta ombros, solta os braços. Pode aumentar um pouquinho, vem. Vem, solta um pouquinho os braços. Esse é o nosso aquecimento de hoje. Vai. Só vou tirar minha garrafinha antes que eu chute ela aqui. Vai. Balança, sobe o braço na altura do ombro. Se você tem dificuldade no balanço, mantém os pés fixos no chão e sobe. Sorrisão no rosto. Vem. Sobe. Sobe. Curtindo o movimento, mas concentrando a força no centro do abdômen. Se o movimento está muito longo, faz mais curto. E curte o momento. Vem. E agora? Desce. Volta. Desce. Volta. Vai. Outro lado. Vem. Sobe. Mantém o quadril estabilizado. Estamos trabalhando oplicos. Brincando. E para cima. Vem. Vem. Na linha do ombro. E balança. Se você se sentir à vontade. Se não, pés fixos no chão. Vai. Soltando o corpo e relaxando. Agora guarda as suas articulações. Se tiver alguém com você aí na sua casa. Chama para o movimento. Segura. Ó. Mantenha o quadril. No lugar. Balança. Vai fazendo o ângulo que você aguenta. Se conseguir exagerar um pouquinho mais. Exagera. Se não, não. Controlando a respiração. Coloca a força no centro do abdômen. E desce. Desce. Solta o ar. Quando você desce. Vai. Faz um pouquinho. E um. Dois. Um. Dois. Leveza. Sorriso no rosto. Vem. Dois. Dois. Mantenha os braços na linha dos ombros. Fortalecimento. Descontração. Vem. E marcha. Sobe um pouquinho mais o joelho. Sobe. Relaxa os ombros. Pescoço. Vai. Agora sim. Avança. Um. Dois. Vem para trás. Dois. E sobe o teu joelho na linha do quadril. Vem. Ó. Avança. Um. E dois. Agora para trás. Vem um. Vem dois. Vai. Vamos lá. E segura no meio. Balança. Pés fixos no chão. Braço na linha do ombro. Balança. Lá em cima. Vai. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aí. Aquecimento concluído. Vamos acelerar um pouquinho. Nosso processo agora. Música dois. Intercalaremos um pouquinho de força com um pouquinho de aeróbico também. Vamos lá. Essa ainda não tem tantos agachamentos, tá? Então curte mais o aeróbico. Terceira música, perdão. Mais força. Música dois. Música dois. Música dois. Afasta, curtinho. Um. Volta. Um. Lenta ainda. Música dois. Música dois. Vamos lá. E solta o ar. Inspira. Solta. Vem. Marchando. Afasta. Seguinte, ó. Balança. Braços lá para baixo. E agora a gente vai intercalando. Embaixo e em cima. Vem. Ó. Sobe. Volta. Vai. Desce. Vem. Desce. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Segurou. Só um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E baixo. Em cima. Balança. Agora o seguinte. Segura. Alternando ponto e calcanhar. Mantenha os braços na linha dos ombros. E não abaixa. Segura. Estica os dedos. Deixa os ombros longe das orelhas. E aos poucos. Eu quero que você jogue o quadril para um lado e para o outro. Vai. Se ficar difícil, mantém o pé só alternando ponto e calcanhar. Se sentir mais liberdade no movimento, balança. Força. Segura. Mais um pouquinho. Mantenha os braços fortes. Alinhados na linha dos ombros. E alinhou as duas pernas. Sobe. Faz um, um, dois. Um, um, dois. Vai. Um, dois. E embaixo e cima. Vai. Se você sente-se confortável, vai balançando o quadril e concentrando a força lá no abdômen. Vamos lá. E altera. Aqui. Vem. Solta. Vai soltando o quadril. Movimentando a cintura. Mais força nos braços. Mantenha os braços na linha dos ombros. Estamos na metade da nossa aula. Vem. Dois, dois. Dois, dois. Gira o quadril. Braços para um lado. Pernas para o outro. Inspira na transição. Solta o ar quando gira. Dois, dois. Segura. Vem. Direto. Vai. Muito bem. Espero que aí já tenha esquentado, porque aqui já está fervendo. Vamos lá? Uma série um pouquinho mais intensa de agachamento. Vem comigo. Calcanhar para fora para aquecer. Vai. Conforme você vai soltando, curte o movimento e também o seu corpo. Mais um pouquinho. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vai. Prepara que agora ele vai acordar as suas coxinhas. Vem. Um. Falta. Dois. Dois. Três. Anda firme. Quatro. Lembra dos princípios do abdominal. Solta o ar para descer. Mais um. E agora. Segura. Vai. Balança. Dez. Nove. Oito. Estamos sorrisando no rosto. Seis. Cinco. Quatro. Três. 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 Dois. Um. Um. Dois. Um. Dois. Vem. Um. Dois. Meio. Um. Dois. Vem para fundo. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Meio. Vem. Aguenta firme, vai E Um, dois, segura fundo Opa, dois Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, força Dez, meio Um, dois, três Quatro, cinco Estampa o sorriso Sete, oito Nove, dez Vem Nove, oito Sete, seis Cinco, quatro Aguenta firme, três Dois, um Sobe Calcanhar pra fora Inspira Desce, volta Desce, volta Solta o ar pra descer Firme Seis Sete Oito Nove Segurou Agora Calcanhar Sobe de um pé E do outro E um Dois Três Quatro Cinco Aguenta Seis Sete Oito Nove Dez Sobe Balança Coisa linda Quando eu falei Que as nossas aulas Iam progredindo Talvez você não acreditou Viu só Aguenta firme Pé pra frente Sorrisão lá no rosto E agora o seguinte Sobe E volta Eleva os calcanhar Inspira pelo nariz Solta o ar pela boca Braços Sobe Volta Traz os braços Na linha dos ombros Força Alinha Cotovelos E ombros Mais um pouquinho Braços Do meio Pra cima Vai Mais um pouquinho Força Muito Bem Estamos quase lá no final Daqui Vamos pro chão Alterna um pouquinho Ponto e calcanhar Inspira Inspira pelo nariz Solta o ar pela boca E vamos pro chão Me acompanha Que agora Posso começar a aula? Tô brincando Agora é a parte final da aula Quero ver você junto comigo Lembra Respeita teu ritmo E curta a música Que a gente vai apavorar nessa sequência Vamos lá Vamos lá Comigo Inspira Sobe Volta Lento por embando Força Solta o ar Pressiona o abdômen Vem comigo Não para Não para Vamos lá Inspira E sobe A música é inteira Sem parar Mãos no chão Vai Sobe Inspira Solta o ar Quando sobe o quadril Vamos lá Mais um pouquinho Força Vem Sobe Primeiro uma perna Depois a outra Força Uma perna de cada vez Quadril no chão ainda Pés no chão Sobe um pouquinho mais o tronco Se você conseguir Sobe Volta Se conseguir Sobe inteira Mais um pouquinho Força Se não vai inteiro Faz lá embaixo Não tem problema Mãos no chão Sobe Inspira A parecida Solta o ar Na subida Segura o quadril E sobe Sobe Força Desceu E No ar Lá na lateral Empurra Lembra Se quiser Pode apoiar as mãos Atrás da cabeça Lá no meio Fechou? Me fala aí Tranquila a aula de hoje Afasta as duas pernas Inspira Inspira pelo nariz Solta o ar Pela boca Caminha com as mãos Lá para frente Até onde você conseguir Espero que você tenha gostado Dos ritmos alucinantes Dessa aula Uma aula para descontrair Lembre-se Você não precisa fazer o movimento Para o lado certo Para o lado errado Porque quando a gente fala De movimento e de música Não existe certo e errado Muito bem Voltou Junta as pernas Lá na frente E desce com as duas mãos Até onde você conseguir Se vai até o joelho Tudo bem Se caminha mais um pouquinho Melhor ainda Se alcançar as mãos Lá nos pés Pode ir Muito bem Voltou Pode cruzar as duas pernas Ou ficar em uma posição Mais confortável Cruza as duas mãos Estica os braços Lá para cima Espreguiça Como se tivesse alguém Puxando as suas mãos A aula de hoje Finalizada com sucesso Lembre-se Escreve aqui embaixo da aula Como você se sentiu Se curtiu a aula Se foi fácil Se foi difícil Cobra da sua anja Se ela fez essa aula de hoje Porque se ela não fez ainda Ela não pode perder Parabéns por concluir a aula de hoje E nos encontramos então Amanhã Tchau, tchau